Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, né? Luz e paz aí, o seu coração, nossa pílula noturna. Lembrando que na pílula noturna você manda a sua pergunta, o nosso pinga-fogo do mundo moderno. Entra lá no site institutonamastê.com.br. Gente, olha só que pergunta que eu recebi. Nosso ouvinte, claro, né, não vai se identificar. Mas ela fala o seguinte, Ricardo, muitos anos atrás eu trabalhava em uma determinada empresa e tinha um colega de trabalho que nós nos afinizamos muito. Era maravilhoso encontrá-lo, vê-lo, sentia coisas que nunca senti com ninguém e a recíproca era verdadeira. Ele era casado. E nesse contexto de ser casado, procurei ao máximo me afastar. E ele também. Sou uma pessoa muito correta e me esforço ao máximo para respeitar as outras pessoas. Entretanto, acabei me desligando da empresa. E como não consegui vê-lo todos os dias, o desejo aumentou ainda mais ao invés de diminuir, tanto em mim quanto nele. Ricardo, infelizmente não resistimos. Acabamos ficando juntos, né? O problema é que a esposa dele é uma mulher doente, enferma. Ele prometeu que ia se separar, mas a verdade é que a separação não aconteceu porque ela piorou o estado de saúde. Então, tomei a decisão dolorosa de me afastar. Não concordo com esse tipo de coisa. Foi uma fraqueza da minha parte, mas nunca foi algo intencional. Mas sofro muito. Gosto muito dele, sonho com ele. E sonho que estamos conversando, cada um sentado um do lado do outro, muito tristes. E falo que ele tem que seguir e estou, dessa forma, desabafando com você, porque eu não sei exatamente o que fazer. Será que eu fiz certo? Será que tem alguma coisa a mais que eu possa fazer? Por favor, me ajude. Isso eu estou sintetizando a pergunta dela. É, gente, são desafios, né? Bem, primeira coisa, eu quero sempre começar a pílula dizendo que definitivamente eu não te julgo. Meus amigos, cada um de nós é colocado em determinadas circunstâncias de prova aqui na Terra exatamente para fortalecer as fibras mais íntimas e profundas do nosso ser, nos testando a fim de que a gente possa analisar na nossa alma a nossa ética, o nosso comportamento, a nossa conduta e fazendo os ajustes, né, da medida do possível, da forma mais adequada para que a gente possa evoluir espiritualmente. Sem entrar no mérito do porquê essa afinidade aconteceu, esse tipo de situação acontece constantemente com muita gente. Eu vejo pela sua preocupação em me explicar tudo, que realmente você é uma pessoa que não quis trair a confiança, né, da esposa dele, que não quis ultrapassar o limite. Eu acredito realmente que você goste muito dele. E sendo muito honesto, eu acredito que ele goste de você também. É possível que isso aconteça. Até porque eu lembrei de uns dois casos aqui, dois, três casos, enquanto eu estava lendo a sua mensagem. E o que eu aprendi com esses casos e o que é que fica claro para mim? São provas. Gente, o mundo espiritual nos coloca frente a determinada situação. Não é o mundo espiritual, a lei de causa e efeito, né? Porque não raro nós somos, como eu disse para você agora, testados na nossa capacidade de fazer o que é certo. E ninguém disse que fazer o que é certo é fácil. Ninguém disse que fazer o que é certo é simples. Por isso que fazer o que é certo nos faz crescer. E mesmo quando a gente erra, a gente volta para o caminho correto, a gente continua crescendo. Veja, ele tem esposa. Ele tem uma esposa doente. E eu acredito que se ele se separasse da esposa doente e você ficasse com ele, pelo que eu entendo da sua ética, você se sentiria muito mal com isso. E parece que a própria vida concorda com essa situação. Então, a princípio, me parece muito mais adequada essa distância mesmo entre vocês, como uma prova, em que você ore por ele, em que você mande luz para ele. Mas não de uma maneira sofrida. Não encare essa situação como se fosse uma punição e vocês tivessem que ficar separados. Primeiro que os sentimentos nossos se transformam. De uma hora para outra, muitas situações podem acontecer e o que hoje parece ser eterno no seu coração ou no dele pode se transformar. A gente vê isso todos os dias. Segundo, que quando a gente age conforme a ética e a congruência que alimentam a nossa alma, no futuro você vai ficar feliz demais de lembrar que você foi capaz de fazer algo que seguiu os seus princípios, ao invés de ir contra os seus princípios. Terceiro, se for para vocês ficarem juntos pela lei divina, isso vai acontecer naturalmente. Entende? Sem que haja pessoas envolvidas, feridas, magoadas e sem que nenhum débito kármico adicional seja gerado. Porque muito provavelmente, não estou afirmando, não tenho a menor condição de afirmar, mas muito provavelmente, se vocês têm essa afinidade desde a primeira vez que se viram e já estavam fadados a não ter uma relação momentânea juntos, isso é uma prova. Talvez porque lá atrás, nas vidas anteriores, vocês tenham utilizado muito mal o livre-arbítrio enquanto estavam juntos. Então a vida faz com que esse reencarne aconteça para que cada um aprenda a lidar com a distância, ainda que se fique perto. Exatamente isso foi o que aconteceu nos casos anteriores que eu te falei, que eu lembrei, enquanto eu estava lendo a sua história. Mas o resumo da história é faça o evangelho, vá fazer trabalho social. Eu, no seu lugar, faria isso. Dedicaria o meu tempo para fazer caridade. Quando a gente está fazendo a caridade, aliviando a dor do outro, a nossa dor alivia. A gente se sente mais perto de Deus. A gente pega essa energia gostosa e encaminha para as pessoas que a gente ama. Então você faça caridade e encaminha o amor puro e verdadeiro, que não tem que ser sexual para ele, para a esposa dele, para a família dele. E tenha certeza, repito, que se um dia vocês tiverem que ficar juntos como marido e mulher, isso vai acontecer, se não é essa existência em outra, mas vai. E se não tiver que ser, o amor, quando ele é verdadeiro, ele não se desfaz com o tempo. Ele se transforma, mas ele continua perene e constante. Mas, definitivamente, fazer escolhas erradas contra nossos princípios só nos fede ainda mais. Envolver outras pessoas fede também a lei divina. E, definitivamente, isso não me parece ser o caso que você deseja. Tá bom? Então, não sei se é o que você queria ouvir ou não, mas é o que eu te digo, o evangelho não nos orienta a fazer aquilo que a gente quer. Mas, o que precisa ser feito? Por isso que Jesus falou que tem duas portas, a larga e a estreita. E, definitivamente, a estreita é mais difícil de entrar, mas é aquela que traz paz na consciência e que vai nos acompanhar de verdade lá no futuro. Beijo grande para vocês. Gente, hoje tem a quarta aula da maratona. Estou fechando essa semana incrível da primeira maratona do ano. Apareçam! Vai ser tão lindo! Vai ter o nosso exercício de programação do seu inconsciente, de você projetar o seu futuro, que eu amo tanto. Vai ser o fechamento da vida na prática da espiritualidade e riqueza. Então, 10 para as 8 da noite. Estou esperando você no canal do YouTube e do Instagram. Divulga para as pessoas que você ama. Assista as aulas anteriores, se não assistiu. É uma oportunidade de a gente estar junto. Não é isso? Não desperdiça, não. Vou esperar vocês. E consultoria amanhã, ao vivo, 6h45 da manhã. Mantendo a minha promessa de levantar. Graças a Deus, temos ajudado bastante gente respondendo as perguntas ao vivo. E, de repente, vamos ajudar você também. Tomara que dê certo. Te espero hoje à noite e amanhã cedo. Beijo grande. Fiquem com Deus. E até breve. Até muito, muito breve.